Olá pessoal, bom dia, bom dia a você mais uma vez, você que está com a gente no Panteon Online. Vamos trazer aqui as informações que estão no blog Panteon do Brasil e também outras notícias que estão circulando por aí, tanto nas redes sociais quanto também nos sites de referência nacional, trazendo informações aí não só do Brasil, não só de Caxias, mas do Maranhão, do Brasil e do mundo. E quero agradecer desde já a sua audiência e a sua preferência, nós que estamos começando a fazer essas transmissões, para construir aqui também uma audiência qualificada, levando sempre aqui informações importantes para você. Eu agradeço desde já a sua audiência e a sua preferência. O blog Panteon do Brasil está trazendo na sua edição de hoje, na realidade estamos atualizando a todo tempo o blog Panteon e as eleições dos Estados Unidos, elas são eleições diferentes assim da nossa aqui, é uma eleição diferente da nossa, processo eleitoral de lá. Já já a gente vai falar sobre isso e também tem uma matéria aí sobre você que tem interesse em saber qual o papel do vereador, tem também uma informação importante sobre o que faz o vereador, quais são os requisitos para que o vereador possa exercer a sua função. Estamos trazendo também informações sobre a disputa política lá em Recife, estamos trazendo também pesquisa no Ceará, como está em Fortaleza na realidade, a capital Fortaleza, como está a disputa por lá e está bem acirrada, viu? Pode ser que o segundo turno tenha uma mudança lá, né? O Supremo Tribunal Federal já determinou que o título de eleitor não é obrigatório na hora de votar, ok? Então você pode chegar no local de votação até mesmo sem o título, já já você vai saber um pouco mais. Estamos trazendo também informações sobre o processo eleitoral em Porto Alegre, lá Manuela Dávila, que foi inclusive candidata a vice na chapa do Haddad, está liderando as pesquisas, a gente vai falar também já já sobre isso. O que faz e quanto ganha um vereador, já já também. Você tem interesse em saber aí quanto é que ganha um vereador? Já já a gente vai falar sobre isso. E olha só, a gente já está se especulando na... uma saída, uma debandada da direita do processo eleitoral, assim, na nossa América Latina e também no mundo. A extrema-direita, inclusive essa análise é bem interessante, a extrema-direita precisou apenas de dois anos para entrar em decadência. Imagina aí. Apenas dois anos, alguns membros aí da direita, da chamada direita, precisaram para poder se desqualificar no cargo. E aqui no Brasil, o Bolsonaro está só se queimando todo dia. vai gostar de se queimar assim longe. E olha só, gente, Ciro Gomes está no páreo e continua crescendo nas pesquisas. Já já. E olha, ontem no Roda Viva, aquele marqueteiro lá do PT, na época do PT, chegou a dizer, até mesmo a oposição agora ao Ciro, está reconhecendo o potencial do Ciro Gomes no processo eleitoral de 2022. Já já a gente vai saber um pouco mais sobre isso. E, para a tristeza dos caxienses, Adelmo Soares consegue, na justiça, cancelar o Natal Iluminado de Caxias. Gente, isso aqui tem dado uma repercussão na cidade, porque as pessoas gostam do Natal Iluminado, que já é realizado em Caxias, desde 2017. E o candidato Adelmo Soares foi na justiça para barrar o Natal Iluminado. E isso está dando o que falar, e isso pode render, inclusive, ou seja, uma repercussão negativa do ponto de vista até eleitoral, para ele. É uma situação, assim, bem delicada. Porque o gramado está realizando o seu Natal, e nada aconteceu por lá. Não é empecilho nenhum realizar o Natal. E eles já começaram a realizar o Natal Luz de gramado. Estava observando. Já começou o Natal Luz. São 100 dias de realização do Natal Luz em gramado. E Caxias, quer dizer que Caxias não pode realizar o seu Natal Iluminado? O candidato da oposição Adelmo Soares conseguiu suspender o Natal Iluminado. E as pessoas estão indignadas nas redes sociais. Se você abre nas redes sociais, as pessoas estão só não estão chamando ele de santo, né? Mas o pau está cantando nas redes sociais, e a gente vai falar já já também sobre isso. Sala de Gestão de Ideias Escola e Sociedade A Sociedade Encontra Espaço no Chão da Escola? Esse vai ser o tema da Sala de Gestão de Ideias. A Sala de Gestão de Ideias é um grupo criado por Gilvaldo Quinzeiro. Gilvaldo Quinzeiro, que é psicanalista e escritor caxiense, ele criou essa Sala de Gestão de Ideias, onde por meio de um aplicativo que é o Google Meet, a gente consegue conversar, dialogar e debater muitos assuntos durante esse período da pandemia, porque é também uma forma de terapia, né? Ou seja, além de aprendermos, eu também estou participando dessa sala, é muito legal, porque a gente aprende muitos assuntos interessantes, muito. A gente já discutiu sobre vários temas lá. vida extraterrestre, nós já discutimos também sobre feminismo, discutimos sobre as eleições nos Estados Unidos, no sábado passado falamos sobre redes sociais, e agora escola e sociedade é a temática desse sábado da Sala de Gestão de Ideias, que é gerada a partir de Caxias, mas que tem participantes de todo o Brasil, assim, são vários cantos do Brasil e até de fora do Brasil. Temos participantes nos Estados Unidos e também na Austrália, também. Temos esses dois participantes, mas é um grupo bem interessante, já já também a gente fala sobre isso. E olha só, começou ontem, segunda-feira e segue até o dia 30, a Semana Franciscana, lá no Centro São Francisco de Assis, que está promovendo. E olha só, hoje, exatamente hoje, a Polícia Federal realiza exercícios de simulação em drones para as eleições de 2020 em Caxias, Caxias e outras cidades do Estado também. E, gente, olha, a campanha Outubro Rosa segue fazendo sua mobilização e mobilizou mulheres lá na UBS do Piquezeiro. Essas e outras informações, a gente conversa agora sobre elas no Panteão Online. Em breve, a gente vai ter as vunhetas, ainda não temos ainda. Por enquanto, está um programa bem direto, uma transmissão bem direta. Quero agradecer você pela audiência, pela preferência. E nós começamos aqui a falar sobre as eleições nos Estados Unidos. Gente, os Estados, por que que os olhos do Brasil e do mundo estão voltados para os Estados Unidos nestes dias aí? As eleições lá nos Estados Unidos vão acontecer, assim, o marco, o momento, o dia, será no dia 3 de novembro, as eleições. E temos dois nomes na disputa, Donald Trump e também o Biden. E esses dois estão, assim, numa briga muito acirrada. lá só temos dois partidos, que é o Partido Republicano e o Partido Democrata. O Partido Republicano é o que o Donald Trump faz parte e o Biden faz parte do Democrata, certo? Então, o processo eleitoral de lá é diferente do nosso. Como assim diferente? Aqui é eleito, nós temos a possibilidade de ter um segundo turno. Lá eles não têm essa possibilidade. Então, temos algumas diferenças entre o processo eleitoral brasileiro para o processo eleitoral norte-americano. Aqui, por exemplo, estão os candidatos postos, nós votamos naquele candidato da nossa preferência. se há uma possibilidade de ter um segundo turno, caso o candidato não consiga 50% mais um dos votos válidos. E aí, vai para o segundo turno. E aí, quem ganhar no segundo turno leva às eleições. Nos Estados Unidos, não é assim. É um processo eleitoral diferente, as pessoas, inclusive, não votam em urna eletrônica, o processo é mesmo à mão, já começa aí a diferença. E as pessoas começam a votar mesmo antes do dia da eleição. Inclusive, agora, já estão votando lá. Enquanto a gente está conversando aqui, tem gente votando nesse momento lá nos Estados Unidos. Então, eles já começaram a votar desde o dia 20. Já tem gente votando. E os correios levando para poder fazer a apuração. Então, esse é uma característica do processo eleitoral norte-americano. E uma outra diferença do processo eleitoral brasileiro para o norte-americano é que lá você não vota no candidato. Você vota nos delegados. Como assim? Veja só, dependendo do tamanho, dependendo do tamanho do Estado, existe uma quantidade de delegados conforme a população de determinado Estado. E funciona da seguinte forma, você vai votar no delegado e o delegado vai votar no presidente. Compreende? Então, tem região, tem Estado, vamos pegar aqui exemplo, lá é a Pensilvânia, mas aqui, digamos que a gente esteja aqui no Brasil. no Estado do Maranhão temos 10 delegados. Então, qual é o objetivo do candidato, do Trump e do Biden? É conquistar a maior quantidade desses 10 delegados que estão aqui no Estado. Tem Estados, por exemplo, que tem 20 delegados, outros 30 delegados e a eleição acaba sendo definida por aqueles Estados que têm a maior quantidade de delegados. Daí, a tarefa do candidato de conquistar a preferência da maior quantidade de delegados. Então, quem tem mais delegados vence o processo eleitoral. Mas, e aí, e se empatar? E se houver empate lá nas eleições, como é que acontece? Aí, você vai para a decisão na Câmara, se houver empate. Então, a Câmara e o Senado definem em caso de empate lá nos Estados Unidos. E aí, diferente, muda só um pouco, porque o número de delegados na realidade é assim, por exemplo, caso haja um empate lá, o voto, o voto de cada Estado terá um peso igual. Antes da eleição, cada Estado, ou seja, tem uma, dependendo do tamanho, tem uma quantidade de delegados, ou seja, tem Estados que têm maior peso que outros Estados, por conta da quantidade de delegados, certo? Mas, se houver um empate, cada um vai votar e cada um tem peso igual, isso se houver empate, entendeu? Então, por isso que é um processo complexo para nós que estamos aqui no Brasil, mais, para eles lá já está muito tranquilo, eles já fazem esse processo já há bastante tempo, não há tanto problema, né? Então, os Estados Unidos vivem aí a expectativa de uma eleição agora no dia 3, lembrando que o Biden está a 9, 10 pontos, dependendo das pesquisas, são várias pesquisas que são feitas lá, e a diferença está entre 8 e 10 por cento de diferença para o Donald Trump, Donald Trump corre o grande risco aí de perder de lavada, e isso pode repercutir aqui no Brasil, porque o Bolsonaro, que está alinhado cegamente ao Donald Trump, isso aí pode representar uma grande derrota também para o Bolsonaro, a gente já está vendo o que está acontecendo no Chile, Chile votou uma nova Constituição e acabou com aquele período, acabou com a Constituição do período do Pinochet também aqui no Brasil, no Chile, isso quer dizer que a Bolívia também acabou de eleger um presidente mais voltado para o campo das esquerdas ou para o campo progressista, e isso pode favorecer uma mudança também aqui no Brasil, então você tem aí uma possibilidade muito grande de transformação do processo eleitoral agora em 2022, o que a gente percebe nas pesquisas eleitorais é que a população está se afastando aqui no Brasil dos extremos, tanto o extremo de esquerda quanto o extremo de direita, e aí é isso para nós, eu considero animador, porque eu já sou declarado aqui em Caxias apoiador do Ciro Gomes, eu estou defendendo aí a candidatura do Ciro Gomes, e eu gosto, eu simpatizo muito com a ideia de um projeto nacional de desenvolvimento para o país, eu acho muito importante que o Brasil tenha algo a mostrar de maneira planejada com metas de curto, médio e longo prazo, então isso é muito bom, os ventos da democracia estão acontecendo lá pelos Estados Unidos, então vamos aguardar a eleição nos Estados Unidos dia 3 de novembro, aqui no Brasil dia 15 de novembro, e olha só gente, e se você quiser saber qual o papel do vereador, a gente sabe que o vereador, o papel dele é fiscalizar, fazer o trabalho de fiscalização do poder executivo local, representando, representar bem o eleitor, apresentando propostas, apresentando projetos, e você vai saber um pouco mais sobre o papel do vereador acessando aí o blog panteon, panteondobrasil.blogspot.com, tem uma matéria completa lá para você entender de verdade o papel do vereador, ok? Porque tem muita gente que acha que o vereador tem que dar carrada de barro, tem que dar carrada de não sei de que, tem que dar presente, tem que dar geladeira, tem que dar um monte de coisa aí para poder ser eleito, e é uma cultura que a nossa população ela foi viciada a isso, a nossa população precisa ser esclarecida sobre o papel do vereador, assim como o papel do prefeito, do prefeito é quem executa, cabe ao prefeito executar, ao vereador propor, vereador ele pode chegar na Câmara dos Vereadores, Câmara Municipal e fazer uma proposição, ele pode escrever um projeto dizendo que é importante construir uma ponte daqui para ali, e o executivo acata aquela ideia e faz a ponte, mas quem faz não é o vereador, o vereador só pede, e cabe ao vereador fiscalizar a execução da ponte, esse é o papel do vereador, e muita gente acha que o vereador tem que sair dando dinheiro, tem que sair dando, cabe ao vereador saber se a saúde está funcionando, se o transporte está funcionando, se a segurança está funcionando, se isso está, né, se aquilo que é de âmbito do município está funcionando, é esse o papel do vereador, e você vai saber um pouco mais, dê uma lidinha com calma aqui no blog Panteão do Brasil, gente, disputa lá em Recife, tudo leva a crer, conforme a Real Time, Big Data, CNN, pesquisa do Instituto Real Time, aponta aí que o candidato João Campos, lá em Recife, pode ser eleito prefeito e as intenções de voto estão bem favoráveis a ele, o João Campos, ele é filho do Eduardo Campos, aquele que, aquele político que foi vítima de um acidente aéreo brasileiro no Brasil nas últimas duas eleições, né, e ele está liderando as pesquisas com 28%, com o apoio do Ciro Gomes, inclusive, a candidata Amarília Raiz, que é apoiada pelo PT, aparece, em seguida está Amarília Raiz com 14%, em seguida vem o Mendonça Filho do Democratas com 13%, delegada Patrícia com 11%, coronel Feitosa do PSC com 2%, Marco Aurélio, o nome do cara é Marco Aurélio, meu amigo, imagina, 1%, Charbel, com 1%, Carlos 1% e Tiago Santos 1%, essa é a, essa aí é a disputa lá em Recife, né, mas temos uma disputa também bastante acirrada e bem interessante aqui no, no Ceará, porque ocorreu que, nesse enfrentamento que o Ciro Gomes está fazendo nacionalmente contra o PT, o PT, o Ciro Gomes resolveu exatamente dizer que ele é diferente do Partido dos Trabalhadores e isso gerou uma briga de ânimos, uma relação muito complicada entre o PT que tinha que tinha uma aliança lá no Ceará com o Camilo Santana, o Ciro tinha uma relação de amizade, ainda tem uma relação de amizade muito grande com o Camilo Santana, porém, o PT não quer o apoio do Ciro Gomes lá, por conta do Ciro estar batendo e dizendo que o PT não quer reconhecer que errou, o Ciro está dizendo que o PT tem que fazer um autocrítico e o PT não quer fazer e isso gerou uma briga de ânimos. O que acontece? O PT está caindo nas pesquisas nacionalmente e o Ciro está começando a reagir, a subir e já está competindo com o Sérgio Moro. Tudo indica que o Ciro chegue quase que em segundo lugar lá em 2022 e se ele chegar em segundo lugar vai ser ótimo porque vai ser muito bom ver aí uma disputa em pé de igualdade lá em 2022. O certo é que o PSB e o PDT que é o partido que o Ciro faz parte lançou uma candidatura lá no Ceará que é do Sarto o Sarto ele é o candidato já foi presidente da Assembleia e agora é o candidato do PDT e em seguida vem a Luiziane Lins que é do PT e o Capitão Wagner esses três estão aí disputando quem tem a maior preferência do eleitorado então a pesquisa real time está dizendo aqui que o Capitão Wagner do PROS lidera as intenções de voto lá com 31% em seguida vem a candidata Luiziane Lins do PT com 21% em Fortaleza isso é uma disputa para Fortaleza o Sarto do PDT está com 18% ou seja tem 3% de diferença do Sarto para Luiziane e isso pode fazer nós temos muito tempo de campanha ainda isso pode fazer com que o PDT vá para o segundo turno e com possibilidade de vencer o Capitão Wagner no segundo turno porque pode haver aí uma aliança do campo progressista para vencer ele que representa a chamada direita então essa disputa muito acerrada lá os demais candidatos aqui são Renato Roseno do PSOL com 4% o Heitor Ferre com 4% Celo Estudarte com 2% Samuel Braga com 1% José Loureto com 1% Heitor Freire 1% Anísio 1% Paula Colares 0% Nuli Branco 12% Então você tem aí um cenário é uma eleição que está bem está muito indefinida lá tem segundo turno tranquilamente em Fortaleza e olha só gente o Supremo Tribunal Federal que é quem coordena todo o processo eleitoral brasileiro perdão o Supremo Tribunal é a Suprema Corte Brasileira Supremo Tribunal Federal reafirmou que a apresentação do título de eleitor não é obrigatória para votar basta a pessoa mostrar um documento oficial com foto e a identidade já resolve ou um CP é identidade CPF vem junto ou uma CNH mas é importante levar o título se você tiver mas já está dizendo aqui o Supremo Tribunal Federal basta um documento oficial com foto você já pode fazer você já pode votar certo nesse processo eleitoral de 2020 ok e olha só em novembro que agora nas eleições mais de 148 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher prefeitos vereadores em 5.570 municípios do Brasil os vereadores compõem o poder legislativo os prefeitos descompõem o poder executivo e também nós estamos trazendo aqui uma reportagem você pode fazer a leitura dela no blog panteondobrasil.blogspot.com panteondobrasil.blogspot.com e você vai acessar quanto ganha um vereador é e aí e aí o a Constituição Federal prevê que o valor é determinado pelas respectivas câmaras municipais em cada mandato para a gestão seguinte levando em consideração os seguintes limites estabelecidos 20% do salário dos deputados estaduais em cidades com até 10 mil habitantes então é proporcional ao salário de deputado o salário né de vereador né o valor pago aos vereadores não pode ser maior que 5% da receita do município então 75% do salário dos deputados estaduais em cidades acima de 500 mil habitantes no caso aqui de Caxias Caxias está entre as cidades aí com entre 100 mil e 300 mil habitantes então é 50% do salário dos deputados estaduais em cidades entre 100 mil e 300 mil habitantes então está aí é uma informação interessante para você que ainda não sabe como é feito para calcular o salário do vereador né então essa informação também você encontra no Banco Panteão do Brasil beleza agradecendo aí a Wellington a Rita abraço Rita Neto também né está com a gente aí e olha só a direita tem uma análise também aqui no Banco Panteão do Brasil muito interessante que a gente eu disponibilizei aqui para você e você vai saber que a direita no mundo né precisou apenas de dois anos para entrar em decadência tudo leva a crer que lá nos Estados Unidos o Donald Trump vai perder as eleições tudo está caminhando para isso e em algumas regiões aqui da nossa América Latina a esquerda ou o campo progressista está voltando ao poder o que demonstra mais uma vez que tudo leva a crer que aqui no Brasil a situação deve ser outra em 2022 também né então você vai ler tem um artigo aí completo onde você vai também ter essas informações vamos ver aqui mais informações e olha só gente o assunto que está repercutindo tem um assunto que está repercutindo desde ontem aqui em Caxias que é a o fato do candidato Adelmo Soares do PCdoB a coligação de Adelmo Soares ingressou na justiça para cancelar o Natal iluminado ele alega que é uma disputa ele está alegando desequilíbrio da disputa né e tal e o fato é que é Gramado está realizando o seu Natal Luz e aqui em Caxias a pergunta que fica é por que não Caxias não pode realizar o Natal iluminado e aí ele ingressou junto à justiça conseguiu uma tutela antecipada para cancelar o Natal iluminado e isso está gerando muita repercussão nas redes sociais e e assim só não estão chamando ele de santo né mas isso está pegando muito muito mal aí para o candidato eu mesmo cheguei a perguntar para ele se ele não estava arrependido né na saída do debate ele eu perguntei para ele candidato você não está arrependido de ter ingressado na justiça para é impedir a realização do Natal iluminado ele disse que não estava não né e disse que não queria era que o Natal iluminado fosse politizado e agora como é que está pergunta agora será que ele não politizou ainda mais o Natal iluminado é fica aí a questão ele ele alega que a realização do Natal iluminado favorece favorece Fábio Gentil e Paulinho mas a população é que está indignada agora 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 deu candidato vamos saber aí né vamos ver o que vai acontecer o certo é que nas redes sociais a repercussão não foi muito boa aí para para o candidato pessoal que a gente escuta de coisa lá não está não está desse mundo e aí você acompanha aí a decisão eu disponibilizei a decisão da juíza Marcela Lobo no no blog Panteão Brasil para que vocês tenham acesso mas está aí a nossa opinião de que na realidade gramado está realizando o prefeito e chama atenção porque lá em gramado o prefeito participou da abertura do natal iluminado aqui em Caxias o prefeito nem vai participar da realização da abertura do natal iluminado então não há uma politização quem realiza é a prefeitura municipal de Caxias desde 2017 já está no calendário cultural do estado Maranhão essa festa e é uma festa que é uma festa cristã e ela não começa em outubro a montagem começa em outubro mas a realização é em novembro e aí a gente fica se perguntando né ou seja por ser eleições há há um entendimento também até aí de que essa o natal iluminado é seja suspenso né e aí mas pegou muito mal pegou muito mal aí para o candidato Adelso Soares essa suspensão e vamos aguardar o que vai ser feito a prefeitura de Caxias está recorrendo da decisão eu sei que a população não gostou aí dessa não gostou mesmo dessa suspensão do natal iluminado mas vamos aguardar o certo é que assim vamos deixar aqui uma coisa bem clara né o natal iluminado ele gera muitas divisas muitas divisas assim para os para Caxias a rede de hoteleira é movimentada o comércio fica completamente movimentado porque mais pessoas mais turistas vêm para a cidade compram na cidade e assim visitam os pontos turísticos deixam dinheiro aqui na cidade de Caxias então é um evento para além do aspecto da beleza né da luz da iluminação do colorido da magia para com as crianças ou seja e para os adultos também porque as pessoas ficam maravilhadas com o natal iluminado em Caxias você tem também uma geração de renda é a economia alternativa é movimentada sim o natal iluminado ele se tornou assim algo é assim a medida em que o natal foi sendo realizado essa é a quarta edição do natal iluminado ele passou a fazer parte da vida das pessoas então pegou todo mundo de surpresa essa essa tentativa do do candidato Adelmo de suspender o natal iluminado porque cabe para nós eu particularmente não vejo como algo que vai interferir no processo eleitoral agora ele criou um fato político o candidato Adelmo e isso pode repercutir muito mal para a candidatura dele ou seja porque assim deixava a situação acontecer normalmente só que agora ele gerou um fato um fato político que não foi positivo para a candidatura dele e aí fica complicado né vamos aguardar o fato é que o natal iluminado por enquanto está suspenso por conta desse pedido da coligação da qual faz parte Adelmo Soares e aí assim comentário aqui é o que não falta né eu vou só ler aqui um comentário que está no meu próprio no meu próprio facebook né é assim as pessoas reagiram muito mal realmente a esse reagiram assim sem compreender essa esse pedido aí do do candidato Adelmo Soares né ou seja tem gente dizendo aqui que ele está querendo atrapalhar tem gente dizendo que ele tem que procurar fazer outra coisa tem uma moça aqui dizendo pior que eu vejo pessoas concordando com essa atitude psicopata tem tanto assim tem tanto tema começaram a fazer meme também já estão jogando nas redes sociais tá dizendo aqui o tal do gordinho deu um tiro no pé que é o Diego Reis que está dizendo isso isso é lá no meu no meu facebook tá então assim muito muitos comentários estão lá nas redes sociais então as pessoas reagiram muito mal o fato é que por enquanto Natal Iluminado está suspenso em Caxias suspenso mais interessante é que assim você vê as pessoas o quanto está o quanto o Natal Iluminado já faz parte da vida das pessoas e as pessoas ficaram compartilhando vídeos nas redes sociais como que lembrando aí com saudade do Natal Iluminado ou seja vai repercutir não sei de que modo mas vai repercutir aí no processo eleitoral essa questão ou seja se o candidato Adelmo Soares eu perguntei eu cheguei perguntei para o homem lá na saída do debate o senhor está arrependido de ter pedido para cancelar o Natal Iluminado de embargar o Natal Iluminado ele disse que não disse que era para não politizar que estava fazendo isso e agora politizou ainda mais ou seja ele não queria que ninguém falasse do Natal Iluminado agora todo mundo está falando do Natal Iluminado e agora candidato agora deu-se né pois é gente essa situação agora na cidade está repercutindo e olha só gente quero cumprimentar aqui a todos que fazem parte um grande abraço aí para o meu amigo Juvaldo 15 Juvaldo que organizou esse grupo que é a sala de gestão de ideias todo sábado a gente se reúne tem um grupo aqui de Caxias e também pessoas em vários cantos do país em Brusque em Goiás lá no Goiás também tem gente até dos Estados Unidos também agora que estão entrando para aqui para debater os temas esse grupo foi criado por conta da pandemia a Covid-19 ou seja botou todo mundo dentro de casa e a gente precisava fazer alguma coisa então foi criado esse grupo no Google Meet e as pessoas a gente elege um tema e debate sobre esse tema e o tema desta semana será escola e sociedade a sociedade encontra espaço no chão da escola vai ser esse o tema que será abordado que será exposto esse tema pela pela professora Jaime Andréia Dávolo Gonçalves ela que é professora mestra em educação na cidade de São João Batista Santa Catarina ela vai ser a expositora ela vai expor esse tema que acontece essa sala de gestão de ideias será no sábado dia 31 às 19 horas pelo aplicativo Google Meet e aos poucos mais pessoas estão chegando no grupo e muito legal viu bela iniciativa do Gilvaldo Quinzeiro com outras pessoas que agora estão somando ainda mais na sala de gestão de ideias vamos aqui a mais informações e olha só gente chama a atenção aí Ciro Gomes passou a figurar inclusive ontem para quem não assistiu Roda Viva ontem o Roda Viva recebeu o João Santana que foi o marqueteiro na época marqueteiro do governo Lula na época que o Lula estava no auge inclusive ele se gaba dizendo que foi ele que elegeu o Lula porém a gente observa aí que ele foi teve todos os processos foi condenado por Caixa 2 um monte de coisa lá está pagando está usando tornolezeleira eletrônica enfim mas ele é uma cabeça pensante do ponto de vista da propaganda no Brasil ele talvez nenhum marqueteiro tenha o histórico que ele tenha no Brasil assim com tantos sucessos porque nos últimos 15 anos ele participou das grandes campanhas políticas e ele esteve no Roda Viva nessa segunda-feira sendo questionado lá pela TV Cultura pelos jornalistas e ele soltou assim uma uma previsão muito interessante ele disse que se as esquerdas se juntarem em torno do nome do Ciro Gomes Ciro Gomes está competitivo no processo eleitoral de 2022 pode ser um candidato viável ele colocou essa declaração dele caiu assim começou a se espalhar nas redes sociais porque embora seja uma pessoa que esteja cumprindo as suas obrigações junto à justiça a fala dele tem um peso muito importante porque ele compreende o processo eleitoral brasileiro e o Ciro conforme as últimas pesquisas ele foi o que mais cresceu saiu de 6 para 9% o Moro caiu para 12% na realidade o Ciro chegou a 10% exatamente foi para 9% o Moro caiu de 13% para 10% ou seja o Ciro está praticamente empatado com o Sérgio Moro e o Bolsonaro segue com 30% das intenções de voto naquele momento da pesquisa de uns dias para cá ninguém sabe como é que está pode ser que o cenário tenha mudado mas o fato é que o Ciro parece já muito competitivo o Lula está ali em segundo mas a gente sabe que o Lula não será candidato então nós temos aí uma situação posta e o fato de o Ciro estar bastante competitivo há muito tempo há muito instante ainda do processo eleitoral ainda temos 2021 inteiro e aí só em 2022 haverão eleições mas assim isso já chama bastante atenção porque o Ciro já é um nome competitivo dentro do processo eleitoral realmente aí foi foi bem interessante a fala dele porque mostra mesmo ele que fez parte de campanhas assim do campo da mais a esquerda radical que é o caso do PT ele mesmo está reconhecendo a força do Ciro e olha só gente mudando aqui de assunto começou ontem a semana franciscana semana franciscana que é realizada pelo centro educacional São Francisco de Assis começou ontem dia 26 segue até o dia 30 de outubro lá no centro São Francisco de Assis essa é a décima edição da semana franciscana que traz como tema São Francisco de Assis e a casa comum responsabilidade de todos então é um tema bastante interessante que trabalha a relação da sociedade das pessoas com o meio ambiente muito interessante toda toda essa semana vai estar sendo trabalhada com base na vida de Francisco que ele foi uma pessoa muito ligada a humildade ou seja do cuidado com a casa comum que é a temática também a casa comum que é a terra então ele ele é um exemplo que está sendo utilizado do centro educacional São Francisco de Assis e também começa hoje só lembrando aí começa hoje dia 27 e também segue aí até o dia 30 30 de outubro a campanha renegocia já campanha renegocia já que é do SEBRAE dia 31 né vai até o dia 31 começa hoje dia 27 vai até o dia 31 de outubro das 8 às 18 horas a campanha renegocia já é desenvolvida aí pelo SEBRAE serviço de apoio às micro e pequenas empresas e ela é desenvolvida em Caxias Presidente Dutra Bacabal Grajaú e Barra do Corda ao todo 50 empresas estão oferecendo oportunidades para que você possa renegociar sua dívida dentre as empresas que estão participando em Caxias 15 empresas estão participando dentre elas o Serviço Autônomo de Água e Esgoto o SAI Centro Técnico Nossa Senhora das Graças Ideal Magazine Casa Silva Luar Magazine Noroeste Narcle Joias Escala Modas Anas Joias Movilar Soma Magazine A Estrelar Jubal Novidades Unifacema Cefa e acredito que mais empresas estejam participando uma vez que essa reportagem foi publicada ainda na segunda-feira mas é importante você que tenha aí queira negociar suas dívidas queira retomar o seu crédito limpar o seu nome aproveite essa oportunidade começa hoje vai até dia 31 deixa eu ver aqui eu acho que 31 é sábado exatamente sábado vai até sábado aproveite aí as negociações também podem ser realizadas online no www.queroconciliar.org www.queroconciliar.org você deve aproveite aproveite essa oportunidade da campanha renegocia já do Sebrae gente grande abraço e até o próximo Panteon online que está agora também aqui na internet você quer anunciar aqui com a gente quer ter a sua empresa sendo a gente falando aqui sobre a sua empresa você quer que isso aconteça então entra em contato com a gente anote aí o número anote pegue a caneta anote aí 9 99050529 99050529 entra em contato se você quer a sua empresa anunciando aqui no nosso Panteon online muito obrigado e até o nosso próximo programa programa